FaiTV orgulhosamente apresenta O Mundo Místico de Aluxa Um oferecimento, lotéricas de Alucreio A máquina de fazer milionários Aposte nas loterias da Caixa E tenha o melhor atendimento com profissionais treinados e com toda a segurança Venha buscar a sua sorte aqui, nas lotéricas Alucreio A que mais distribuiu prêmios em seus 50 anos de existência São muitos, mas muitos milhões de reais Venha nos conhecer, não fica essa oportunidade Sua chance está aqui Lotéricas já Alucreio A máquina de fazer milionários Nossos endereços Loja 1, Shopping Guatemala e Subsolo Loja DC6 Loja 2, Terminal Rodoviário Tietê Esperamos vocês! Música 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 Boa noite meus amigos Bem-vindos Bem-vindos novamente ao Mundo Místico de Aluxa Hoje, agradecendo agora em primeiro lugar a todos vocês Estou muito contente O programa de estreia foi muito bom Eu recebi muito carinho de todos vocês Muita audiência, muita gente me ligando Mandando mensagens Falando no Facebook Obrigado, obrigado mesmo por tudo Adorei mesmo E vocês adoraram a estreia também Ficamos muito contentes Todos aqui na Vai TV E principalmente eu, né? Agora, vou dizer uma coisa pra vocês Se vocês quiserem um atendimento personalizado Comigo Quer uma horinha comigo Com a Lucha Então é só vocês entrarem em contato Na fanpage Na Facebook Escrevam Não passam em seus dados Que eu vou entrar em contato com vocês Pra gente fazer um agendamento Ok? Fico muito contente também Com os nossos patrocinadores Um beijo Pra Lotérica Jalucrei Que tá sempre incentivando Tá aqui com a gente Falando de sorte Vai buscar sua sorte na Lotérica Jalucrei Que vocês vão O lugar O Alotérica Onde mais prêmios saiu Nesses 50 anos Pode ter certeza disso Quero agradecer também A maquiadora Minha querida Thais Que tá sempre com a gente Fazendo Nossos makes Pra ficarmos bonitinhas aqui Pra aparecermos pra vocês Meus queridos E ela vai dar o contato pra vocês Ela tem um Facebook também E vocês vão pegar aí Na minha página também Na minha fanpage E Ela também tem um Facebook Que vocês podem anotar Porque quando precisarem Dos seus trabalhos Ela é ótima Podem verificar aí Que o nosso make Ficou muito lindo Ok? Um beijo pra você Thais Hoje o programa vai ser Muito legal Vamos ter aqui A nossa querida Cigana Lohane Do Encanto Cigano Que está no mercado Há muitos anos Há 28 anos Vai pra 29 agora Vamos fazer uma entrevista Muito gostosa Vamos conversar um pouquinho Sobre o povo cigano Sobre o baralho cigano Vai ser muito interessante E no final Também do programa Depois das cartas Do tarô Que eu vou tirar Dos signos Da semana Teremos também Um minuto aí Da Cigana Lohane Que ela vai dizer Algumas coisas pra vocês Vai dar aconselhamento Vai falar algumas coisas Interessantíssimas Espero que vocês gostam Espero que vocês gostem do programa Vai estar muito alegre Muito gostoso E estamos fazendo com todo carinho Pra vocês Pode ter certeza disso E mais uma vez Agradeço a todos vocês Ao universo Que está me dando audiência Que vocês são muito carinhosos Todos os recados Com carinho Que vocês trazem pra mim Essa energia gostosa Ok? Então um beijo pra vocês E até daqui a pouco Beijo no coração Olá meus queridos Estamos aqui Hoje Com a nossa querida Lohane Vamos fazer uma Conversinha aqui com elas Vamos bater um papo Minha querida Lohane Ela é proprietária Do Encanto Cigano Que já existe Há 28 anos É uma pessoa Que trouxe Muita tradição Dos ciganos E ela vai estar aí Conversando sobre Um pouquinho sobre isso Com a gente Não é assim Não vamos entrar No mérito de questões Mas vamos bater um papo Sobre as histórias Dos ciganos Ou coisas que ela Conhece da família Ou de como ela Veio trazendo aí Essa tradição Ok? Minha querida Boa noite Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Lohane Tudo bem, e você? Muito obrigada De ter me convidado Isso foi muito gentil Ainda mais para falar Da tradição do meu povo Que é o que a gente mais quer Que as pessoas nos respeitem Como nós somos Exatamente Então, olha Lohane Vamos perguntar aí Para você Assim O povo cigano De onde ele veio Não sei Não sabe de onde ele veio É o seguinte Veja bem É um povo nômade É um povo que não se sabe Uns dizem igreja da Índia Outros disseram que vieram do Egito Outros vieram da România Enfim É um povo Que foi se formando E sempre foi Um povo nômade Ele nunca parou Então Você vê Em qualquer lugar do mundo Você vai encontrar Ciganos Ciganos Cada um Com os costumes Da terra onde está Por exemplo Eu sou uma cigana Caldeiracha Cigana mesmo De sangue E sou brasileira Certo É como Judeus Certo Então a gente prefere acreditar Como existe Não existe uma coisa certa Escrita Que alguém sabe O que foi De onde surgiu o cigano Isso, aquilo Não existe Porque é um povo Que Gente, há milhares de séculos atrás Ninguém sabia escrever Então Não tem nada escrito Tudo que se fala A respeito do meu povo É passado De mãe Para mãe Para mãe Para mãe Para filha Para tia Para o neto É a tradição É a tradição Vai indo Então É muito folclore Que fazem Na realidade É um povo Nômade Que se adapta Aonde fica Aos lugares E que presta demais É uma coisa Que está assim Acima Da gente Até A liberdade Então é um povo Que não tem parada Então Você vai achar Na Turquia Você vai achar Na Romênia Você vai achar No Brasil Você vai achar Em qualquer lugar Ok Então Não Não Realmente De onde veio Não sabe Existe até uma lenda Engraçada Eles falam Que quando Deus Fez o mundo E aí por último Ele deixou os ciganos E aí ele fez É E chamou o casal E falou Vocês vão ser livres Vocês vão ser alegres Vocês vão se adaptar A qualquer situação Vocês não vão ter Não vão ter Uma regra Vocês vão ter o dom Da sedução Da adivinhação E por aí foi E fez aquele povo Maravilhoso Só tem uma coisa Vocês não vão ter pátria A pátria de vocês É o mundo É o céu Então A gente prefere Eu prefiro ver Desse lado romântico E lúdico da coisa Entendeu Porque realmente É a realidade Mas acho que é realmente Uma coisa assim mesmo Eu acredito que seja Uma coisa Exatamente como você falou Do jeito que eu enxergo Os ciganos Eu sempre enxerguei Dessa forma também Que são um povo livre Um povo que E hoje em dia A gente até vive Tem acampamentos ainda E tudo mais Mas tem ciganos Que vivem em casa Pelo amor de Deus Sim, claro O presidente do Brasil Juscelino Kubitschek Era cigano Certo E ninguém consegue Lembrar disso, né Mas ele era E daí? Certo Isso é estudado Como também tem aqueles Que não tiveram Essa oportunidade E tudo mais Mas que continuam Morando em barracas Viajando Fazendo shows Essas coisas Certo Fazendo suas festas, né? Porque os ciganos Fazem muitas festas, né? Adoram festas Tudo é festa Para cigano Cigano Se vê alguma Pessoa triste Do próprio Família Ou amigo Que está ali No acampamento Ou na própria casa Ele já começa A dançar Ele já começa A tocar alguma coisa Já coloca um vinho Enfim A gente aprende Que a dor Demora muito Para passar Agora A alegria Ela é momentânea A felicidade É uma coisa momentânea São momentos Então a gente aprendeu A rir Mesmo quando está triste Porque aí Dá a impressão Para nós Que passa tudo mais alto E trazer uma energia Positiva Com aquela tristeza Com certeza Exatamente Nós temos que ter Sabe Essa coisa Temos que ter? Não Nós temos É engraçado Isso é unânimo Ninguém se mudou Faz parte Da essência É como você falou Já vem de pai Para filho É aquela coisa De você estar sempre Com o astral levantado Está sempre bem Solta uma risada Escuta uma música Enfim Se mexe Com certeza Então olha A gente também Muitas pessoas Tem algumas dúvidas Por que O baralho Porque existem Vários tarôs Vários tipos de tarôs O tarô de Marcélia O egípcio O tarô cigano Ele é o mais comentado Porque o pessoal Gosta muito Então Eu queria te fazer Uma pergunta assim Por que O que Por exemplo O tarô cigano Ele tem umas figuras E justamente Figuras Assim Do cotidiano Mas ao mesmo tempo Figuras De elementos De natureza Então Assim Por que Que o tarô cigano Ele tem essas figuras Essa ferramenta Desta forma Mais ou menos Você está dizendo A respeito da criação Do baralho cigano Isso Veja bem Uma coisa É o tarô Outra coisa É o baralho cigano Veja Um povo Que é Nômade Um povo Que Foi pra cá Foi pra lá Sempre viveu Livre Rodando Sempre rodando Trabalhando Vai Vamos supor Lá na idade média No castelo O outro Como Na roça Enfim Então o que acontece Com essas andanças Todas Meu povo Foi aprendendo Muita coisa E nós Respeitamos Tudo pra nós É energia E o que é energia Nós temos Aqui na terra Água Que a gente diz que Tudo limpa O fogo Que tudo transforma A terra Que tudo dá A natureza Maravilhosa É perfeita E o ar Que é o sopro Vital da vida Então a partir daí Se nós Somos nômades Nossos antepassados Passaram Eles iam aprendendo Tudo que acontecia Nos lugares Que eles estavam E aí surgiu Essa coisa Do baralho cigano Então Desenhava-se Pode ver Que qualquer carta Nossa E até Em algumas De tarô Eles copiam isso Sempre tem elementos Da natureza Certo Então É aquela coisa Você vai ver pássaros Você vai ver terra Você vai ver Animais Mar Ávore É Ávores O ar Então Para nós Por exemplo Então você pega Está lá Uma espada As pessoas falavam Mas espera aí Uma espada Não Para nós é movimento Porque a espada É o movimento O que a moeda Para nós É o que É a terra É o que Representa a terra É o material É o material É o fogo É paus Isso para quem joga Catoma C Então Foi sendo assim E foi desenvolvido Foi acrescentando Com o passar do tempo Um cavaleiro Ou seja Um cigano Num cavalo Porque existe Ciganos Na Turquia Na Ali Para o lado Da Alemanha Para aqueles lados Que são os calons Eles são especialistas Porque ali É a terra Do cavalo Então eles são especialistas Em cavalos Então tem o cavalo Tem as joias Que aí no caso Seriam os coleragens Que são Mais ligados Mas enfim O baralho cigano Foi montado Naquilo que representa O mundo E a pátria cigana Que é o mundo A natureza Que é a própria natureza A própria natureza Então ali está tudo E a energia Daquelas cartas Em referente Aquela natureza É que traduzem Alguma coisa Em relação Aquilo que as pessoas Perguntam Ou querem saber Com certeza Porque os ciganos Eles têm muita sensibilidade É aguçado Não é adivinhação Que eu quero dizer Mas a sensibilidade Para saber De algumas coisas E sentir a energia Veja bem Foi até bom você falar nisso Porque adivinhação Ninguém é mandrake Ninguém é nada disso Nós não fazemos adivinhação Nós temos O nosso oráculo Como a gente chama Então É fato Que o oráculo Não mente Quem não sabe ler Ou naquele momento Não está muito preparado Para uma questão de energia De tudo isso Não consegue interpretar Mas Não é só os ciganos Que tem o dom Como chamam Da adivinhação Tá Nós temos o dom De interpretar Os sinais Que saem no oráculo Uns São muito bons Em interpretar As linhas da mão Que é a quiromasia Outros Na gradomasia também Né E Mas todo mundo Tem esse dom É só uma questão De você desenvolver Então se imagina Ciganos andando Né Livre Chega num lugar Faz o acampamento Para o Todo mundo A família Tal, tal É feita É feita As tisaras Que é as cabanas Né Como vocês falam E aí Tem que se ganhar o dinheiro Tem que se sobreviver E a terra Dá tudo Então a maioria É frutas É verduras Mas o que tiver É aproveitado E o cigano Já aprendeu Desde lá Porque isso foi passado Para nós Agora A sobreviver E respeitar A natureza Porque Você não vê Um lugar Onde tem Esse gano Que ele Acaba Com o lugar Que ele suja O lugar Que ele depreda Não Quando ele vê Que ali Aquela árvore Já não está mais Dando fruto Ele já levanta Acampamento E vai para outro lugar E deixa tudo bonitinho Por quê? Porque aquilo vai tornar A florescer E vai vir outros ciganos Então não é só Aqui eu já misturei Com você Por causa Da adivinhação Não é só uma questão De adivinhação Todo mundo Tem A capacidade De ver sinais Só que as pessoas Estão tão habituadas Ao hábito De não fazer nada E querer Uma resposta Pronta Que elas não prestem atenção Na vida delas Nos próprios sinais E até na vida delas No comportamento Nos erros E tudo mais E o cigano Ele presta atenção em tudo Onde ele passa Ele presta atenção E ele está ligado ali O tempo todo Na energia da natureza O que que acontece E aquilo sensibiliza ele Aquilo que você não usa Atrofia Exatamente E esse dom Que todo mundo Que eles usam bastante Que a gente chama de Diel Ou Belcarano Depende da Do clã Ou do lugar que veio Que é Deus Ele vai E aproveita aquilo E vai e usa como experiência Então ele vai ampliando Ele vai ampliando a energia De ele bater o olho Se sentir aquela energia Da pessoa Aí aquilo está associado Que tem uma coisa perto E tal E você vai desenvolvendo Exatamente E vem também um pouco Da espiritualidade Que a gente não pode dizer Que não existe Está provado Está aí E isso também ajuda Então tem a intuição Tem Tem sim Mas tem Aquela coisa Eu acho muito engraçado Que a pessoa fala Eu fiz um curso de tarot Que bom Curso de tarot Tá E de baralho cigano Baralho cigano Não existe uma escola De baralho cigano Existem pessoas Que aprenderam a jogar Ciganos Não ciganos Jogam muito bem Desenvolveram essa intuição E então fazem Certo Certo E ajudam realmente as pessoas Como também gente Existe muita mamontagem Que você sabe disso Existe um lugar no mundo Infelizmente o ser humano Ele erra Mas um baralho cigano Realmente Ele foi Feito dessa maneira Colocado O sol Os alimentos da natureza As árvores As frutas As pessoas As situações A inveja O perigo Ou seja A situação do dia A dia De um cigano Ou de qualquer pessoa Que estava ali E assim Lanceu o baralho cigano Aí eles falam Que foi copiado Da Madame Lenormand Não tem nada a ver Nada 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 a ver Gente Por um acaso Ela também fez Baseado Em algum oráculo cigano Porque se você pegar Alguns ciganos A maioria Eles mesmo Fazem o baralho deles Eu tenho o meu próprio baralho Certo Eu fui colocando aqui Aquilo que eu sentia Eu já ouvi falar isso Que chamava a atenção Para mim Mas eu não abandonei a tradição Entendi Entendeu? Você faz o teu baralho Onde você consegue enxergar Com aquela ferramenta Que você já tem mais É um portal Exatamente Você consegue enxergar melhor Cada um o seu O certo deveria Cada um ter o seu mesmo Tipo assim Fazer um baralho E realmente A pessoa faz Sensibilidade Mas Sempre se respeita Algumas coisas básicas Certo Lógico Que os ancestrais Colocaram ali Então você vê Que tem sentido E faz Uma analogia Uma associação Com aquilo que está Com a evolução dos tempos As coisas vão Então até mudando Alguma maneira de ver Sim Com certeza Mas eu acho assim Muito interessante Sobre o baralho cigano Eu gosto Sou paróloga também Eu gosto de jogar Muito o baralho cigano Porque eu acho Que ele é um baralho Algumas pessoas falam Que ele é fofoqueiro Entre aspas Não tem nada a ver Eu já ouvi muito isso Não é que ele é fofoqueiro Ele é fofoqueiro Ele te mostra Mais rapidamente Algumas coisas Ou algumas coisas Que podem acontecer Mais rapidamente Vamos dizer assim Mas não é que ele é fofoqueiro Entendeu? Eu acho assim Ele é uma ferramenta Muito interessante Para ser usado Olha Eu diria que As cartas do tarô O tarô Né? Então por exemplo São 78 lâminas Ou 76 Agora estou confusa 78 78, né? Tá É uma coisa E copia muita coisa Do baralho cigano Mas não é que o baralho cigano Ele é fofoqueiro Não Ele é Um aqui e agora Ele pode ver O passado Ele pode ver O futuro E ele pode ver O presente Mas a partir do momento Que nós acreditamos Que O passado Não existe Já foi O futuro Também não existe Porque quando ele chegar Ele já é presente Esse agora nosso Já passou Acabou Então Ele é muito imediato É aquilo que está ali Às vezes Algumas previsões Algumas coisas Vem Porque o tempo Né? O tempo O nosso é um De outras dimensões De outras energias De outro momento E até da energia Porque hoje em dia Você sabe Que as pessoas Elas mudam Elas são imprevisíveis O ser humano Então elas mudam A cada um minuto Com certeza Então elas tomam Uma atitude Elas mudam toda a história Elas falam Bom É tudo muito rápido A cigana Errou Eu também sou gente Eu também posso errar Eu não sou Deus Lógico Lógico Mas realmente É uma ferramenta Como você falou Acho estranho É uma ferramenta Mas tudo bem Eu chamo de oráculo Mas as lamas Realmente foram feitas assim Com o passar dos anos O sério Tudo mais E foi sendo aperfeiçoado Só falta agora Daqui a uns anos Os meus tataranetos Colocaram o chip Né? Porque agora É tudo computador Exatamente Eu vou me revirar No tom É Já é uma coisa Já existe uma coisa assim Até na internet Né? E algumas coisas assim Ah, vamos tirar o baralho Na internet Vamos tirar Existe Já existe alguma coisa Você falou de tecnologia Né? Realmente Mas eu acho que ainda A essência da coisa Né? De você pegar mesmo No É a energia mesmo É a energia mesmo É o que realmente leva Eu falo de ferramenta Mas porque é onde Traz pra você aquilo Aquela resposta, né? Aquilo que você tá precisando saber Naquele momento Eu acho muito interessante Qualquer tipo de baralho Muito da energia Da energia Exatamente E do desenvolvimento da pessoa Também Da evolução Da experiência De quem você tá Do assunto Então Então Realmente é por aí Eu pessoalmente Há Vinte e poucos anos atrás Se alguém me dissesse Que lia É Jogava O baralho cigano Por telefone Eu chamaria de malmote Isso há vinte e oito anos atrás Gente Pelo amor de Deus Tá? Hoje Eu digo pra vocês Nossa Se há vinte e oito anos atrás Eu tinha só cinco sentidos Tá? Paladar Visão Audição Olfato Olfato Tato Né? Hoje eu tenho mais de um milhão Eu nem sei Porque pela voz Quando a voz vem Olha Hoje eu me considero Uma cigana Né? Normal Né? Mas Nossa O que eu aprendi Trabalhando Me cantando Porque energia Traz energia É Porque você está aprendendo Se aprende mais Cada vez mais E você está ampliando Com certeza Tá? Esse dom Né? Que a gente tem Porque na voz A gente já vem Parece que vem como Um filme Da mesma maneira Que vem energia Talvez negativa Que a pessoa está sentindo A dor Que é a hora Que a gente tem que Saber parar E Quem Mexe Com espiritualidade Com o tarô Ou com o baralho cigano Ou Vai Qualquer Que seja A linha holística Ou esotérica Tá? Ou espiritual Não tem problema Sabe que tem aquela hora Que tem que se proteger Para ele não se envolver Senão ele se torna comprometido Mas o baralho Realmente é maravilhoso Não é fofoqueiro Ele é imediato Ele é o homem Como ele é Exatamente Eu gosto muito do baralho cigano Então as pessoas acham Que é fofoqueiro Porque ele é o homem Como ele é Exatamente Ele mostra todos os vícios Todos os erros Os lacetos A angústia Sabe? O que a pessoa está passando Realmente naquele momento É muito interessante Eu gosto muito do baralho cigano E por isso também Já trouxe você aqui Porque admiro muito O seu trabalho Admiro muito você Por tantos anos aí Obrigada Que você está no mercado E ajudando as pessoas Com os baralhos ciganos E fazendo as consultas Então eu quero te agradecer Muito a sua presença E ter vindo aqui Conversar, bater um papinho com a gente Mostrar para os meus amigos Que realmente Sobre o povo cigano Meu povo é um povo Privilegiado Como qualquer povo Existe essa Essa coisa Essa dúvida Essa Esse sonho Vamos dizer assim O que é ser cigano? Eu sou normal Como qualquer um de vocês É a mesma coisa É a mesma coisa Eu tomo banho Eu tenho dor Eu tenho filhos Eu trabalho Enfim Nós somos iguais Todo mundo igual Só Que tem gente Que aprende Com os próprios erros E tem gente Que não aprende E o encanto Surgiu justamente disso Sabe De uma tradição Que depois de olhar Milhões de coisas De viver milhões de situações Não só eu Como a minha família A gente chegou Num ponto de parar E falou Peraí Para tudo A gente não está feliz A gente gosta de ajudar E aí Nasceu o encanto cigano Então Realmente Estamos 29 agora 29 anos agora É Ajudando as pessoas Por telefone Às vezes Até pessoalmente Mas na maioria A gente funciona Das 8 da manhã Até As 2 da madrugada Todos os dias Tá Os ciganos estão lá Para poder atender A gente atende Por telefone Ok Passa os seus contatos Para os nossos amigos Por telefone Por favor Você precisa De uma ajuda Que pode ser terapêutica Ou pode ser com a gente No fundo Nós também somos agora Terapeutas Holísticas Holísticas Então aí você liga e faz Agora Às vezes você vai escutar A verdade Porque nós estamos por fora Às vezes não Sempre Você vai escutar A verdade E às vezes a pessoa Não gosta Você sabe disso Você é astróloga Você é taróloga Você sabe o que não é Agora Morte Nem pensar Ninguém fala Ninguém fala Né Isso não permite ficar Nós Eu não sou Deus Então não é isso A gente vê Ajuda Ajuda a achar um caminho Aflições Aflições E até tirar dúvidas Que aí você sabe Muito bem Sendo taróloga Que todo mundo Tem uma intuição Que quem Nos procura Já tem aquela ideia Já está sentindo Mas não tem certeza Eu vou pra cá Eu vou pra lá E aí nos procura E como nós estamos de fora Nós somos imparciais E aí ajudamos Então quem precisar Zero operadora onze Três meia Meia três Três um Meia um Todos os dias Encanto se dá É a magia E a sabedoria De um povo Que faz Acontecer mesmo É o meu povo Ok Lohane Muito obrigada Mais uma vez Pela tua presença Obrigada a você Esperamos você Outra vez Obrigada Você está bonita Você também Está muito bonita Querida Olha Gostei demais Muito obrigada A vocês que estão aí Vendo Obrigada Por esse carinho Todo que eu achei aqui Normalmente Eu não gosto De falar muito Porque as pessoas Existe assim Uma certa discriminação Mas realmente Estou aqui de coração Adorei Você está sendo ótima Muito obrigada Pelo seu carinho Obrigada Muito obrigada Sabe Por essa maneira Tão calorosa Você receber a gente aqui E a todo mundo Ai eu preciso falar Uma coisa Posso falar Um beijão Para a Kátia Que pintou a minha cara Assim Ô Sigenara Ó Meu povo Vai ter eslava Agora hein Vai ter Então Vão ficar bonita Com a Kátia É só Entrar em contato Comigo lá Que eu passo Telefone dela Tá certo E eu não estou fazendo Merchandise É porque realmente Ela é muito boa Ela é uma profissional E vamos respeitar Né? Ok Afinal de contas Obrigada Lucha Obrigada a você Mais uma vez E um beijo Para vocês Queridos Daqui a pouco Nós voltamos novamente Um beijo E um beijo Aposte nas loterias da Caixa E tenha o melhor atendimento Com profissionais treinados E com toda a segurança Venha buscar a sua sorte aqui Nas lotéricas já lucrei A que mais distribuiu prêmios Em seus 50 anos de existência São muitos Mas muitos milhões de reais Venha nos conhecer Não perca essa oportunidade Sua chance está aqui Lotéricas já lucrei A máquina de fazer milionários Nossos endereços Loja 1 Shopping Guatemala Sob solo Loja 16 Loja 2 Terminal Rodoviário Tietê Esperamos vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Olá, meus queridos. Chegou aquela hora gostosa que vocês tanto esperam, que são os signos da semana, através do tarô, e trazendo aí pra vocês novidades, como vocês devem se comportar, vamos ver as energias que estão trazendo pra vocês, ok? Vamos começar então com o signo de Ares, ok? Signo de Ares, nós temos o cigano. Então, o cigano é uma carta muito boa, tá? Muito positiva. Então, os arianos, essa semana, vão ter, além de essa boa energia que tá trazendo, então, coisas que o cigano vem trazendo, né? Ou seja, novidades, coisas que estão paradas, né? Algum tempo vão começar a andar, tá? Vão andar por aí. Porque vocês estão esperando algumas coisas já há algum tempo, né? Que não estão rodando aí. Vocês estão esperando as coisas virem e estão devagar. A parte ou o tempo do devagar já passou, tá? O cigano tá mostrando que agora você vai andar pra frente. Vocês vão começar a funcionar os projetos, a andar alguns projetos que estavam realmente parados mesmo no tempo pra vocês. E trazendo esses projetos à tona, inclusive, fazendo que eles funcionem para o bem. Ou seja, tudo funcionando para o... Plantando pro futuro mesmo, trazer todo o retorno que vocês precisam, ok? Então, aproveita essa semana e coloque todos os projetos em andamento, tá? Vamos ao signo de touro agora. O signo de touro nós temos o cavaleiro. O que mostra? Então, Taurino, essa semana você realmente vai ter que lutar bastante, correr atrás, tá? De coisas que você precisa resolver, tá? Na parte material, na parte emocional. Então, assim, você tá correndo atrás de coisas que você deixou de fazer, certo? Então, você, essa semana, tem tudo propício pra isso. Pra você ir atrás e resolver as suas coisas. Não ficar sentado, esperando mais, porque não adianta. Se você não tomar uma atitude, você não conseguirá resolver os seus problemas. Então, o cavaleiro tá dizendo isso pra você. Vá à luta, ok? Boa sorte pra você, de touro. Vamos ao signo de gêmeos. O signo de gêmeos, nós temos a âncora. O que mostra a âncora pra você, gemiliano? Mostra que você tem que persistir no caminho que você está escolhendo. Ou seja, se você escolheu algum tempo atrás, já houve uma transformação. Há pouco tempo atrás, você vem transformando. E essa transformação tá trazendo algumas coisas onde você deve permanecer, tá? Então, a âncora tá dizendo isso. É segurança. Onde você está indo, o caminho que você está percorrendo é seguro. E você deve continuar nele, ok? E também é uma carta muito positiva, tá? Então, aproveite bem essa semana, tá, gemiliano? Agora, vamos tirar o signo de câncer. Signo de câncer, nós temos a criança, tá? A criança atrás do tarô quer dizer a você, cânceriano, que você precisa esperar um pouco para as coisas acontecerem. Ou seja, ainda não chegou o momento de você resolver coisas. Pode ser na parte profissional ou na parte emocional, tá? Se você estiver com problemas maiores na parte emocional e não estiver conseguindo resolver os problemas, ainda não é o momento mesmo de resolver. Então, você senta e espera. Ainda tá tudo muito no começo, muito cru. Tanto na parte profissional também. Então, as coisas também estão cruas. Espere mais um pouco, ok? Boa semana pra você, cânceriano. Agora, nós vamos pro signo de leão. O signo de leão, nós temos a carta da morte, tá? Isso não quer dizer que a pessoa vai morrer ou alguma coisa assim. Por favor, meus queridos, não tem nada a ver, tá? A carta da morte, ela mostra que algum ciclo está se quebrando, está caindo por terra. Então, um novo ciclo vai vir na sua vida. Então, assim, coisas que já não servem mais pra você, você vai acabar jogando fora, eliminando. E vai começar um ciclo novo na sua vida, Leonino. Então, essa semana, você procura limpar as gavetas, arrumar os seus armários, entendeu? Tirar pessoas que não servem mais na sua vida, se afastar, enfim. Porque você vai começar um novo ciclo na sua vida. Então, é uma carta até muito boa. Ela não é muito positiva, mas ela é boa para esse tipo de coisa. Você precisa sofrer algumas coisinhas, algumas perdas, pra você começar o novo, ok? Então, boa sorte pra você também, meu querido Leonino. Agora, vamos falar de Virgem. Virgem está com a Lua, tá? A carta da Lua quer dizer assim, virginiano está muito com a espiritualidade em alta, tá? Está, assim, mais sensível do que nunca. E está percebendo o que é bom pra ele e o que não é bom pra ele, tá? Então, essa sensibilidade da Lua é muito boa, é uma carta muito positiva e traz a possibilidade de conseguir resolver algumas coisas ainda também com a sensibilidade, não tanto com a razão, tá? Você vai ter que usar a tua sensibilidade pra resolver os seus problemas, não tanto a razão. Então, é uma carta muito positiva e aproveite também essa semana pra você, tá, virginiano? Então, vamos tirar agora a carta de Libra. Olha, Libra, você está com a carta da cegunha. Então, o que quer dizer isso? Não quer dizer que você vai ficar grávido, não, ou a pessoa vai ficar grávida. Mas quer dizer que está trazendo muitas novidades, né? Muitas coisas novas, felicidade, harmonia, boas novas, tá? Então, você vai ter boas notícias de muita coisa que você talvez até esteja esperando, que faz tempo que não ganhem notícias pra você, vão vir. De pessoas distantes, de pessoas que você não vê há muito tempo, só que são boas novas, são coisas boas, tá? Então, aproveite bem essa semana também pra você de Libra. Agora, vamos ao signo de Escorpião, tá? Signo de Escorpião, nós temos a casa. A casa é uma carta muito positiva também, Escorpiano. Então, você, essa semana, vai fazer um balanço das coisas que você... que estão acontecendo em sua volta, né, em seu entorno. Então, você vai balancear o que é bom, o que é ruim, vai entrar numa harmonia muito consciente, tá? Porque você conseguiu já separar o joio do trigo. E agora, com essa carta aqui, tá dizendo, você conseguiu separar e você vai pro caminho certo. Ou seja, você vai se equilibrar mesmo. Então, aproveite bem essa semana, Escorpiano, porque essa carta é muito boa e vai fazer as coisas entrarem nos eixos pra você, ok? Um beijo pra vocês de Escorpião. Agora, vamos falar do signo de Sagitário, tá? Signo de Sagitário saiu a cobra, tá? O que quer dizer essa carta? Ela não é uma carta muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra pra você, Sagitariano, que talvez você não esteja no caminho certo de algumas coisas, tá? E que algumas pessoas ou algumas energias à sua volta não estão muito bem. Então, você deve orar mais, pedir mais que as energias... Fazer mais meditação, pedir pra essas energias negativas saírem de perto de você. Não ficar muito perto de muita gente ao mesmo tempo, né? Não chamar atenção demais pra que as pessoas fiquem um pouco invejosas ou achem algumas coisas negativas de você, porque, infelizmente, o povo é triste. Então, tome cuidado apenas com isso, tá? E, se você tomar esses cuidados e meditar mais essa semana, você vai conseguir tirar essas energias de perto de você pra que a outra semana seja uma coisa mais aberta, ok? Boa sorte pra você, então, de Sagitário. Agora, nós vamos falar do signo de Capricórnio, tá? Signo de Capricórnio, nós temos a Carta da Carta, tá? Então, a Carta da Carta, ela vem mostrando que você vai receber muitas notícias, tá? Muitas informações, que informações vão chegar de todos os lados pra você. E não vou dizer pra você que todas as notícias e as informações serão ótimas, tá? Mas vai fazer com que você, através dessas informações, consiga resolver coisas que você precisa resolver. Então, assim, você tem coisas que você faz tempo que tá adiando, vão chegar informações onde você vai poder resolvê-las. Ou, eu tava precisando mesmo disso, chegou pra mim, olha que bom. Então, fique esperta que vai ser muito bom pra você essa semana. E, mesmo que notícias não sejam muito boas, você vai conseguir transformar, vai fazer do limão uma limonada, tá? Pode ter certeza disso, Capricórnio. Boa sorte pra você também essa semana, tá? Agora, nós vamos no signo de Aquário. Signo de Aquário, nós temos a Carta dos Anéis. A Carta dos Anéis, também é uma carta muito boa e muito positiva. Ela mostra associações, tá? Mostra fechamento de contratos, casamento, começo de namoro, relacionamento. Então, Aquariano, essa semana tá, sim, muito boa pra você pensar. Se você tiver um contrato a fechar, você pode fechar, que é maravilhoso. Se tiver alguém que você acha que pode estar conquistando, realmente você vai conquistar, tá? E até um bom casamento, ou seja, tá tudo propício. Se você for ter o casamento essa semana, aproveite que tá tudo aberto pra você também de Aquário, ok? Uma carta positiva, que traz boas energias também pra sua semana. Um beijo pra você de Aquário. E agora vamos ao Signo de Peixes. O Signo de Peixes, ele traz a Carta dos Rapos, tá? Então, assim, não é uma carta muito positiva. Ela é uma carta que mostra que há um pouco de desgaste emocional, tá? Cansaço, estresse. Então, Pisciano, você, essa semana, você é muito emotivo também. Então, tome cuidado com as emoções, por estar estressado, né? De não descarregar em cima das pessoas a sua volta, ao seu entorno. Tome cuidado no trabalho também, de não haver, assim, discussões e desgaste com os seus patrões ou colegas de trabalho, tá? Então, quando você sentir que tá alguma coisa um pouco negativa, ou não tá legal, Então, faz uma oração, entendeu? Vai dar uma volta, que isso melhora muito essa energia, ok? Então, essa é a última carta dos signos, que é Peixes, né? E boa sorte pra você também de Peixes. Agora nós vamos falar, eu vou tirar uma carta para um telespectador que escreveu pra gente, Cláudio Marino, né? Acho que é Cláudio Marino. Ele pediu pra mim ver nas cartas, né? Sobre o trabalho dele, né? De como ele está profissionalmente, que ele tá querendo fazer uma mudança de trabalho, se será bom pra ele ou não, ok? Então, Cláudio, vamos tirar uma carta pra você aqui. Pense bem nesse trabalho, que nós vamos aqui tirar uma carta pra você. Nossa, Cláudio, que beleza, hein? Olha a carta que saiu. A carta do sol. Então, se você estiver querendo essa mudança de trabalho, ou achando, vou trocar seis por meia dúzia, ou coisa assim, não se preocupe, tá? Você vai ter realmente que trocar esse trabalho, porque o sol mostra muita luz, vai dar tudo certo pra você. Então, não tenha medo. Pode ir em frente, feche os olhos e vai embora, porque vai dar tudo certo pra você. Espero que eu tenha te ajudado, tá? E um beijo pra você e obrigado pela audiência. Meus queridos, essa semana, então, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar aqui tirando essas cartas pra vocês, com muito carinho. E a gente se vê, então, a semana que vem, novamente, com o tarô e os signos da semana. Um beijo pra todos. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu adorei, adorei mesmo. Quero agradecer mais uma vez todos os e-mails, milhares que estão me mandando. Agradecer você que escreve uma palavra de carinho, de conforto, que tá gostando do programa. Isso, pra mim, não tem preço. Tô muito contente, muito feliz. Obrigado mesmo a todos vocês. Mais uma vez, agradecendo aos patrocinadores que estão aqui comigo. Você que quer ser patrocinador, entre em contato. Mande seu e-mail, que nós vamos conversar. Vamos colocar você aqui com a gente. Fico muito contente, que tem muitas pessoas que estão, assim, adorando o programa. E eu estou feliz, porque essa troca de energia é muito importante pra mim. Eu quero também, adorei a entrevista com a cigana Lohane. Espero que vocês tenham gostado, porque também aprendi muita coisa sobre o cigano, sobre as tradições. Isso foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E agora, vamos terminar o programa também com a nossa cigana Lohane, dando o seu parecer, né? E falando um pouco com vocês. Uma pessoa que ficou na Rádio Mundial aí, durante seis anos, ajudando muita gente. O encanto cigano mesmo, que tem aí 28, quase 29 anos, né? Dando os seus atendimentos. É uma pessoa que tem muita experiência, realmente. E aí, ela vem agora falando um pouco com vocês. Dando aí algumas dicas importantes, que eu acho que você deveria prestar bem atenção. Você homem, você mulher, você telespectador, ok? E depois mande pra gente o que você achou. Tá? Que eu vou ficar muito contente de saber como você sentiu tudo isso, tá? Do nosso programa de hoje, ok? Obrigada mais uma vez por todos. Obrigada, Thais. Um beijão. Obrigada por Marcos também, que faz meu cabelo. Obrigada pra Bete, que faz minhas unhas. Obrigada mesmo, pra todos vocês. Ok. Então, muito obrigado. Até a semana que vem. E vamos lá com a cigana Lohane. Um beijo no coração. Olá, gente. Eu vou dar um minuto da cigana no encerramento agora do programa. O Mundo Místico de Arusha. Então, meu rapaz, hoje vocês vão entender uma coisa assim. Independente da cigana, eu sou mulher. E vejo todos. Todo dia a mesma coisa. Então, você que tá aí, você que é mulher e que só reclama. Ai, eu gostaria tanto de ser como ela. Eu não tenho minha coragem. Imagina, só eles que estão lá, que são assim. Ah, ah, ah. Eu sou igual a vocês. Só que você para, olha no espelho e veja qual foi a última vez que você gostou de você. Então, você para com isso, esquentar só a sua barriga no fogão, esfriar na pia. Por quê? Ficar entre nós, gente. Vamos combinar. Mulher é chapa. Mulher é chapa. Eu sou mulher. Você? E o homem não quer saber de mãe. Mãe ele já tem. Entenderam? Os meus filhos, por exemplo, se eles aguardarem uma mulher como eu, mas eles não querem nem ver. Então, toma vergonha, vai cuidar de você. Seja mais esclarecida. A mulher hoje é mais independente. Vai ser aquela mulher que conquistava, que fazia. A mulher, ele não gosta. Como ele não gosta? Ué, se você lava, passa, cozinha, faz tudo pra ele e ainda trabalha, e não esquece de uma coisa, hein? Não existe mulher fraca. Isso é mentira. Porque como é que o homem é um? É uma mulher. E você que é homem, que vive reclamando, dizendo, imagina, as mulheres hoje não prestam. Elas só querem saber disso, saber... Até concorda. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vira e fala assim, que casa você tem? Você trabalha onde? Onde você mora? Ô, peraí, né, ô mulherada? Vamos lá. Vocês estão querendo o quê? Uma instituição bancária ou vocês estão querendo um companheiro? Companheiro é uma coisa. Tá? É pra somar. É paixão. É fé. É isso que é gostoso. Porque ninguém gosta de casalzinho, não. E você, homem, saiba valorizar uma mulher dessa. Se você se encantou, então já não taxa ela de mulher isso, mulher aquilo, não sei o quê. Peraí, vocês já estão tão animados, né? E você já olha e fala assim, não presta. Como não presta? Acorda, cara. Acorda. Vamos lá. Então vamos valorizar, vamos tratar bem. Também não precisa ser um banano. Porque também ninguém gosta de homem frouxo, não é? Ninguém aguenta. A mulherada tá toda aí, tá trabalhando, lava, passa, pesquisa, pega a condição, leva a filha na escola, faz isso, faz aquilo. Enfim, hoje eu tô falando isso pra vocês. E sabe o que é isso, gente? Isso é zona de conforto. Vocês estão tão habituados a ficar nessa zona de conforto. Ah, ele sabe, eu estou sofrendo. Mas foi uma hora dele. Eu tô sem trabalhar, quem vai pagar minhas desculpas? E ele, ai, eu tô melhor assim. Eu tô morando na casa da minha mãe, eu moro sozinha, posso fazer a bagunça que eu quiser, posso olhar a casa que eu quiser, posso ter uma mulher só. Tudo bem. Vocês são responsáveis pela escolha de vocês. Então, parou, parou, parou. Vamos tomar vergonha na casa? Vamos? Vamos se ligar? Vamos embora ser feliz? Se a tua opção é ficar sozinha, ótimo. É a tua opção. Agora, se a tua opção é ter alguém, tá? Pra correr com você, pra sonar com você, pra dar uma risada gostosa. Porque não é só sexo não, gente. Porque é sexo, vamos lá. Adoro, carinho de nós, tá? Só que tem uma coisa. Tudo no minuto, o resto é amizacê. Nós sabemos disso, né? Então, mas vai que fica o resto? A gente sentar, ver uma televisão, dar risada, sair na chuva. Enfim, viver. Ser feliz. Ai, não basta ter isso, porque o meu marido bate bem. O meu marido bate com você, você gosta de apoiar e já não pode curtir. Ai, é a tua escolha. Então, hoje, eu estou falando com vocês, não só com a cigana no rainho, do encanto cigana. Eu estou falando com vocês também com a cigana no rainho, mulher, guerreira, como todas vocês, e todo mundo pode. Querer é poder, gente. Não tem desculpa. Não tem meio, isso mesmo. Faça. Vocês podem, sim. Ah, é pecado eu pegar e sentar a parela na cara do meu marido, porque ele me empurrou. Não, não é pecado, não, filha. É autodefesa. Viu? Ai, é pecado eu pegar e falar pra ela que eu não gosto do cheiro dela. Por quê, filha? Por quê? Fala, olha, eu não gosto do cheiro. Eu trouxe um perfuminho aqui gostoso pra você. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Enfim, gente, sem essa zona de conflito. Se a tua vida não tá legal, seja ela amorosa, financeira, o que for, você é homem e você é mulher. Você pode mudar, sim. Você faz acontecer. As escolhas são tuas, tá? Não é o papai do céu que vai descer e vai fazer o mirado e vai transformar. Não, não é. Não é a titia, não é a vovó, não é nada disso. É a sua opção de vida. Então, vamos tomar vergonha. Vamos embora ser feliz, gente? Vamos combinar? Eu prefiro ser feliz. Vocês, eu não sei. Então, beijos de luzes coloridas pra todos vocês. E pensa. Nunca é tempo da gente parar. Tá? A vida é o agora. Então, vai viver e vai mudar. E pensa no que eu falei, hein? Querer é poder. Para de reclamar da vida. Que não há quem vende. Tudo de bom pra vocês. Um beijão no coração. Um beijão no coração da Lucha. E não esqueçam, tá? De... A semana que vem, vocês ouvirem outra vez o programa. E mandar aquilo que vocês acharam. O mundo misto da Lucha. Vale a pena. Um beijo. Música Música